Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças, tudo bem? Bem, que semana gostosa, né? Estamos aprendendo sobre lendas, sobre símbolos do Natal e que clima gostoso, que época muito gostosa também, não é mesmo? Então, hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o Natal. Mas antes, vamos ver quais são os objetivos da nossa aula. Escutar atentamente a história contada pela professora. Registrar corretamente as palavras do ditado em ação. Olha só, se preparem, vai ser muito divertido. E os materiais para hoje? Caderno, estojo, com lápis, borracha, lápis de cor, todo o material. E para hoje, lembra que a profe pediu papéis coloridos? Então, é hoje que vamos usar. Então, vamos ver hoje sobre as bolas de Natal. Por que será que a gente usa as bolas de Natal para enfeitar a nossa árvore? O nosso pinheiro de Natal? O que será que elas representam? Acompanhe! As bolas coloridas representam os frutos da árvore. As nossas atitudes durante o ano representam os frutos da nossa vida. E tudo isso significa que devemos ter... O que será que representam esses frutos da nossa vida? Os frutos da nossa vida estão representados pelo amor, pela esperança, sabedoria, bondade, perdão, alegria e todos os demais sentimentos bons que guardamos no nosso coração. Então, vamos lá na mesa ver um pouquinho mais sobre esses bons sentimentos. Então, vejam só. O nosso símbolo de hoje é sobre a bola de Natal. Ela tem um lindo significado. São como se fossem os frutos da árvore. E trazendo isso para a nossa vida pessoal, os frutos da nossa vida são as nossas boas ações, as nossas boas atitudes, os nossos bons sentimentos. E quais são eles mesmo? Vejam só o que eu trouxe aqui em cada bola. Eu trouxe nesta primeira bola aqui o sentimento do amor, que é muito importante, né? Sentirmos amor. Ele tem um significado muito lindo. E eu quero que vocês, junto com a prof, analisem essa palavrinha amor. E gravem ela lá no coraçãozinho. Ela começa com a vogal A, depois nós temos a sílaba MO, M-O. Mas eu não falo AMO. O que vem ajudando essa sílaba MO a ficar com outro sonzinho? O-R. Que vimos muito sobre o R essa semana, não é mesmo? Então, veja lá como que ficou. A-M-O-R. Nesta outra bola de Natal, eu trouxe a palavra que nós também devemos exercitá-la sempre, que é a sabedoria. Devemos ser sábios em nossas atitudes no que falamos também, não é mesmo? Então, vamos ver como escrevemos essa palavra. Ela começa com a sílaba SA, E-C-A. Depois, aparece a sílaba B. Mas não é o B sozinho, porque o B tem o mesmo som B. Mas para enfatizar e enriquecer ainda mais esse som, temos que colocar a letrinha E junto, para ficar B. A próxima sílaba é DO. D com O, DO. A próxima é R-I-A. Esta sílaba, nós usamos três letras para formar uma sílaba. Não é mesmo? Então, vejam lá. S-A-B-E-D-O-R-I-A. A próxima palavrinha é... Essa aqui, que aprovou a bola azul. Vamos ver. Começa com a sílaba BO. B com O. Depois, aparece o N para ajudar essa sílaba, pois ela é também formada por três letras. B-O-N. E então fica... BOM. D com A. DA. BOM DA. DE. E o que esta palavra representa? Que temos que ser sempre bondosos. Ajudar o próximo. Temos que ser sempre bons. Ter boas atitudes. A próxima. É esta aqui, olha. A bola verde. Que a prof colocou a palavrinha que começa com ES. ES. Próxima sílaba. P. ESP. Aram. Olha lá, mais uma sílaba que tem três letras. O N vem aqui para ajudar no sonzinho. Senão ficaria ESPERAR. E não é. ESPERAM. SA. SA. A última sílaba é SA. SE. Cedilha. Não se enganem com o S. O som é do S. Mas é o C com a cedilha. Esperão. SA. Esta bola laranja, ela tem a palavrinha que começa com a sílaba P. P com E. Depois vem o R. Olha o R lá. Dessa vez o R não está no meio entre o P e o E. Lembram que vimos esta semana? Desta, né? Que daí ele troca o sonzinho. Dessa vez o R também está mudando o sonzinho. Não é P. É PER. Mas ele está depois da vogal E. Formando PER e não o PRE. E sim PER. Depois nós temos a sílaba DÃO. Olha, precisamos do ã junto com o D. Ficamos com três letrinhas também, olha só. Para formar DÃO. Então ficou PER, DÃO. E esta palavrinha nós também devemos exercitá-la. Não podemos guardar mágoas no nosso coração. Nenhum tipo de tristeza. Então devemos PERDOAR. Para que a gente possa viver em paz. Uns com os outros. E a última bola de Natal. Ela tem a letrinha A de início. Depois do A vem o L. Então ficou AU. Depois do L vem o E. Mas então não é AU. É ALE. L com E. L. Então o E vem ajudar ali a formar uma sílaba junto com a letra L. É ALE. GRI. A. Olha o R de novo ali. Intruso. Se intrometeu entre o G e o I para formar GRI. Se não fosse ele aqui. Lembram como a profe já explicou? Que mudaria o som. Ficaria ALEGIA. E não existe. O certo é ALEGRIA. Então o R vem ajudar. Então vamos colocar estas bolas de Natal com esses sentimentos bons para enfeitar a nossa árvore. Lembra que a profe mostrou essa árvore lá no comecinho da semana? Então vejam só. Vamos decorar a nossa árvore com a sabedoria. Com a sabedoria. Com a palavrinha AMOR. Estão vendo lá? Vamos colocar o AMOR mais aqui na frente. Porque são uma palavra tão importante, né? Todas elas são. Que elas devem estar na frente para cada vez que olharmos a nossa árvore, ela estar aparecendo todas estas palavras. ALEGRIA. O PERDÃO. Olha como está ficando linda a nossa árvore. E cheia de bons sentimentos, que é o principal neste Natal. Bondade. Bom, não só no Natal, né pessoal? Nós temos que ter bons sentimentos o ano inteiro. Não é verdade? E a palavrinha ESPERANÇA. Vamos colocar a ESPERANÇA aqui perto da estrela, para que ela apareça bem. ESPERANÇA. Viram só que linda a nossa árvore? Cheia de bons sentimentos. É assim que o teu coraçãozinho deve ficar cheio de bons sentimentos durante todo o ano. E agora, a profe trouxe uma surpresa aqui para vocês. Olha só. Lembram da nossa árvore que fomos construindo ao longo das nossas aulas? Primeiro fizemos a dobradura da árvore, a montagem dela, daí lá junto com a lenda do pinheiro. Depois conhecemos a lenda da estrela, que ela guiou os três reis magos até o caminho de Jesus. E construímos a estrela. Então, olha, a profe foi montando. Assim como vocês devem ter montado a árvore aí também, ao longo das nossas aulas. E assim como a profe enfeitou esta árvore aqui, com as bolas dos sentimentos, vamos enfeitar esta arvorezinha aqui, que foi lá de tarefa para você. Vamos deixar ela bem linda. Então, o que a profe fez? Eu peguei um papel colorido, lembram que eu pedi para vocês os papéis coloridos? Chegou o momento de usá-los. Do jeitinho de cada um, vocês vão pegar o papel colorido e ir recortando, vejam lá, no formato circular, para que vocês possam obter uma bola. Eu fiz esta bola roxinha, vou cortar mais uma para vocês, ó. É só ir cortando e rodando, girando a mãozinha, que vai sair a bola de Natal de vocês. Olha lá, ó. Viu só? Do jeitinho de cada um. Então, os papéis coloridos eram para fazer as bolas coloridas. Olha só, quantas a própria recortou aqui. Vamos, então, usá-las para enfeitar a nossa árvore de Natal, que construímos ao longo da semana. Então, coloca a cola aqui, né, numa pontinha da bola e fixa na sua árvore. E vai fazendo assim com todas as bolinhas, até deixar uma árvore toda enfeitada. Cola mais uma aqui. Vai virando ela, olha, e colando. Deixa a sua árvore bem bonita. E usa ela lá como enfeite, para enfeitar a sua casa. Deixar a casa ainda mais bonita e enfeitada para esperar o Natal. Mais uma aqui. Olha só como ficou a nossa árvore. Podem fazer do jeitinho de vocês. Deixando ela super bonita. Vou pegar a roxa, que não foi ainda. Olha só. Opa. Cada um faz do seu jeitinho. Ai, essa bolinha está... Isso, agora sim. Veja lá como ficou a nossa árvore. Gostaram, crianças, dessa tarefa? Uma tarefa super divertida e ainda vocês podem usar para decorar a casa de vocês. Ou, quem sabe, até presentear alguém com essa tarefa. Ficou super linda. E agora, vou mostrar outra surpresa para vocês. Vamos colocar a nossa árvore aqui. Enfeitando a nossa mesa. E vocês, coloquei para enfeitar a casa de vocês. E olha a surpresa que eu trouxe aqui. Nós vamos agora aprender ou conhecer mais um símbolo do Natal. Que é o presente. O que será que o presente significa? Por que será que as pessoas costumam dar presentes na época do Natal? Vamos ver? Acompanhem comigo. Vamos só. O presente, vejam só. Ele simboliza o amor ao próximo. Quando eu presenteio a alguém, eu estou dando o meu amor, o meu respeito, todo o meu carinho para a pessoa que vai receber. Então, quando vocês ganham um presente, saibam que vocês são muito queridos e são muito respeitados e lembrados. Sempre com carinho por alguém. Então, o presente, na verdade, ele simboliza o presente que o Papai do Céu nos deu. O que foi Jesus, não é mesmo? O que comemoramos no Natal? O nascimento do Jesus. Ele é o maior presente. E também aprendemos com isso que temos que respeitar todas as religiões. pois o Natal, esse clima, nos ensina que devemos ter muito respeito. Assim como colocamos todos os bons sentimentos na nossa árvore, nós temos também que exercitá-los, esses bons sentimentos. E todas as religiões nos ensinam coisas boas, nos ensinam a ter bons sentimentos. E respeitar o próximo, sempre. Então, vamos abrir esta caixa de presente. Eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber o que tem aqui. Pois chegou o momento do nosso ditado em ação. Lembra que eu comentei lá no comecinho da aula? Nós vamos usar esse presente para fazer o nosso ditado. Então, levanta aí do sofá, presta bem atenção. Porque a cada objeto que eu tirar e mostrar desta caixa, vocês não vão só escrever o nome dele. Mas primeiro vocês vão procurar pela casa o mais rápido que conseguirem, mas com cuidado, com atenção. E se você quiser, pode pedir ajuda da família. Cada vez que eu mostrar um objeto aqui, vocês vão ter que correr com cuidado, procurar e deixar na frente da mesinha que vocês estão, ou do ladinho do sofá, ou na frente da televisão. Vai procurando e deixando lá. Depois nós vamos registrar cada um. Então, preparem. Prepare. Atenção. Primeiro eu vou mostrar uma fruta. Eu trouxe a maçã aqui, mas vocês podem procurar a fruta que vocês tiverem aí em casa. Pode ser de verdade ou pode ser como a profe aqui, de brincadeira. Então, corre lá que eu vou ficar esperando. E traga a fruta. Estou esperando. Vou deixar a minha aqui do ladinho, enquanto eu espero. Pronto? Já conseguiram achar tão rápido assim? A cozinha deve estar pertinho de vocês, né? Por isso que encontraram rapidinho. Próximo. Próximo. Vamos ver qual é. O que que eu estou mostrando aqui? Uma meia. Esse é super fácil. Então, corre lá pegar a sua meia e deixa juntinho com a sua fruta. Corre lá que eu estou esperando. Vou colocar aqui também. A meia todo mundo tem. Isso, né? Se tiver no pezinho, tira teu pezinho que está valendo. E põe do ladinho ali. Você não corre na gaveta e pega lá. O próximo é. Uma vela. Corre lá. Pega a vela, pede pra mamãe. Aposto que ela tem uma guardadinha lá. E deixa do ladinho dos outros objetos. Vou dar um tempinho pra respirar. Pronto? Já pediram a vela lá pra mamãe? Muito bem. O próximo é. Olha só. Uma bola de Natal. Hoje, né? O símbolo da nossa aula foi sobre a bola. Então, corram lá pegar a bola de vocês. A bola que estiver aí em casa. Do jeitinho que vocês estiverem aí. Ó, a da prova é vermelha. Mas vocês podem ser a bola, a cor que for. Lembra que a gente fez a árvore nossa agora, né? Colocamos bolas coloridas. Então, a cor que vocês estiverem aí. Pronto? Conseguiram a bola? Vamos lá para mais uma surpresa. Agora, eu quero que vocês se preparem e vão buscar pra mim uma estrela. Pode ser até a estrela de papel que montamos ontem na nossa aula. Pode ser a estrela do pinheirinho. Vejam aí. O que tiver mais fácil. Peço uma ajuda para a família, se precisar. Vou esperar dar um tempinho. Pra que vocês peguem tudo. Deu certo? Conseguiram? Muito bem. Agora, vamos analisar cada um. A fruta. A meia. Confere. A vela. A bola de Natal. Confere aí. E a estrela. Perceberam que o que a profe pediu pra vocês buscarem no nosso ditado em ação? Foi os símbolos que trabalhamos nessa semana. Trabalhamos o símbolo da bola. Vimos a estrela. A lenda da vela. E, olha só, vou contar um segredo pra vocês. Por que que eu pedi a meia? Porque reza a lenda, mais uma lenda aqui rapidinho. Que o Papai Noel traz presentes para quem deixa uma meia pendurada na janela. Será que dá certo? Temos que fazer esse teste. Então, vamos lá. Agora, eu quero que vocês vão comigo lá na tela, para que a gente registre no caderno cada um desses itens do nosso ditado em ação. Vamos lá? Então, no caderninho, podem escrever lá, ditado em ação. Com a letra bem bonita. Depois, escrevam lá, bola de Natal. Que vocês foram lá buscar. Pronto? Vou dar um tempinho pra sair tudo direitinho, tudo bem escrito. Caprichado na letra, bola começa com B. Não esqueçam lá, depois de bola dá um espaço, escreve D, espaço, Natal, né? Tem que ter organização junto com o capricho. Depois, escrevam lá, V, Lá, nas linhas de baixo. Ah, deixem um espaço não só para a próxima palavra, lá do nosso ditado em ação, mas também um espaço para que vocês possam fazer um desenho na frente de cada palavra. Tá bom? Por isso que o espaço está um pouquinho maior aqui. Depois, a palavrinha estrela, vão lá organizando. Mais ou menos, vão imaginando o tamanho do desenho que vocês vão fazer para que não fique tudo uma salada, fique tudo organizado. Depois, fruta. Se vocês quiserem, podem organizar o caderno desse jeitinho que a prof está mostrando aqui pra vocês. Três palavras, um espaço e na frente a palavrinha fruta. Pode ser também. Como vocês acharem que fica bom, mas organizado. E aqui no cantinho, eu coloquei a palavrinha meia. Ok? E agora, os desenhos. A aluna Renata nos ajudou mais uma vez. Ela desenhou a bola de Natal. Ela desenhou a vela de Natal. Ela desenhou, ela desenhou do jeitinho dela, a estrela. Ela desenhou a maçã. Você aí de casa desenha a fruta que você conseguiu lá na sua casa. Tá bom? E a meia de Natal. Então, quero agradecer a aluna Renata pelo capricho e pela ajuda nas atividades. E falando em atividades, olha só. Esta aqui é a tarefa de vocês. Que foi lá na escola pra que a família possa ir buscar. O que vocês vão fazer? Escreva dentro do círculo o nome de cada imagem que você aprendeu o significado nesta semana. Depois, capriche na letra e na pintura. Então, esta semana, olha só. Vários lendas a gente aprendeu e vários símbolos do Natal. A meia que eu contei agora, né? Que tem que deixar ela penduradinha na janela pra ver se ganha presente. O presente que vimos o significado dele hoje, né? Dar presente é dar ao nosso amor. A rena que ajuda o Papai Noel. A bola que vimos também hoje o significado dela, né? O anjo que fez parte da nossa história lá durante a semana. O pinheiro, né? Que vimos sobre a lenda do pinheiro junto com o anjo. Formamos um pinheirinho. Aqui é a lareira. Aqui é os sinos, né? Lembra na lenda do sapateiro? Na lenda da vela onde tinha o sapateiro? Que quando tocavam os sinos, eles sabiam que era Natal. E acendiam as suas velas. A guirlanda, que a gente costuma enfeitar a nossa porta. O trenó do Papai Noel. As botas do Papai Noel. E o Papai Noel. Então, escreve o nome de cada um, bem bonito. E faça uma bela pintura que eu sei que você sabe fazer. E olha só o meu recadinho. Beijinho da profe para todos vocês. Então, eu desejo para vocês um super beijo no coraçãozinho de cada um. E tenham um ótimo final de semana. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciências da Natureza. E agora nós vamos para a nossa vinheta. Vamos assistir lá? Investigação, Experiência e Conhecimento. E quanto conhecimento nós temos em todas as áreas e também Ciências da Natureza. E quantas coisas nós estudamos, não é? E como nós estudamos muitas coisas, não apenas com a professora Dirce, mas também com a professora Gabi, né? A professora Gabriela, com a professora Eli, que é a professora Elisângela. Nós vamos recapitular um pouquinho de cada um com umas perguntas hoje na nossa aula. Mas antes nós vamos ler o nosso objetivo. Então, todo mundo aí, atento para ler o objetivo dessa aula. Vamos lá? Compreender a inter-relação entre os seres vivos, incluindo os seres humanos e os seres não vivos. Isso mesmo. Qual será essa relação? Né? E para nós continuarmos nessa aula, né? Tem um hábito que a professora sempre pede, que é fazer um registro no caderno. Isso mesmo. Então, vocês aí, que já estão com o caderninho em dia, vão fazer o registro de vocês. Colocando a data, o dia, o mês, o ano, né? O quarto e quinto ano, já podem colocar o componente curricular ciência e natureza, né? E escrever unidade 17. O que será que está escrito na unidade 17 na telinha? Vamos ler? Na unidade 17, na telinha, está escrito seres vivos, incluindo seres humanos e não vivos. E para continuar essa aula, né? Que vocês vão anotar ali o quarto e quinto ano, o primeiro, segundo e terceiro também, colocando a data, né? Vocês vão pensar o seguinte, né? Como que eu vou atingir esse objetivo para mim ver essa relação dos seres vivos e não vivos, né? No eixo vida e evolução, tá? Hoje, a professora não vai explicar toda a parte da anatomia, porque nós tivemos muitas aulas. E, inicialmente, né, eu vou fazer algumas perguntas que chegam para mim. Essas perguntas que vem até a professora Dias, que são curiosidades naturais de vocês, tá bom? Então, com base nas perguntinhas, nós vamos respondê-las para vocês, associando com a interação, né? Dos seres vivos e seres não vivos, né? Com o meio ambiente, né? Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta, que são muitas curiosidades que nós temos. Qual será que é a nossa primeira perguntinha? Observem ali na telinha. Vamos lá? Então, a primeira perguntinha, por que o cabelo natural muda de cor? Opa! Essa é uma boa pergunta. Por que será que o cabelo natural muda de cor? Então, a professora Dias aqui, eu nunca usei nenhum produto químico no meu cabelo, né? Químico, eu estou me referindo à tintura, né? Porque se eu lavo meu cabelo com shampoo, eu estou lavando com produto químico. Isso é lógico, professora? Claro que sim, não é? Mas assim, eu nunca usei uma tintura para mudar a coloração do meu cabelo. E com o passar do tempo, né? Quando veio essa pergunta, eu fui lá pesquisar, sabe aonde? No meu álbum de fotografia. Isso mesmo, dei uma olhada nas minhas fotos para ver como que foi as transformações do meu cabelo. E, claro, eu trouxe aqui para vocês observarem junto comigo quantas transformações eu tive no meu cabelo. Então, eu trouxe algumas fotos minhas, né? Vocês vão ver que eu estou com roupa azulzinha. É! Eu amo a cor azul. Já deu para perceber, né? Então, olha aqui. Então, aqui tem algumas fotos de quando eu era criança, né? Quando eu era bebê, aqui está com a minha casa, né? Então, aqui está com um dos meus irmãos, isso mesmo, né? Que é o meu irmão Antônio Assir, né? Que eu chamo de Assir, né? Então, aqui, né? O meu cabelo está mais escuro. Quando eu fui completar um aninho, né? Toda faceira louca para colocar a mão no bolo, né? Olha aqui. O meu cabelo já começou a ficar mais castanho. Ele deixou assim. Ele estava, né? E começou a ficar mais claro. Quando eu cheguei, né? Nos meus dois aninhos. Olhem aqui. Como que ficou o meu cabelo? Está mais encaracolado? Já mudou os fios, né? Está todo armado, né? E o que? Normal, né? A professora diz os cabelinhos todos armados, né? Mas ele já foi clareando. E quando eu tinha... Aqui eu não sei exatamente a idade que eu tinha, tá bom? Mas olha aqui. Está bem mais loirinho o meu cabelo. Não é? E agora ele também se transformou um pouco. Já não está mais tanto nessa coloração. Porque daqui para frente é só para branco. Então, ele vai ficar acinzentado, não é? Aos poucos. E ele vai o quê? Ele vai ficando branco, não é? Por várias questões. Mas, por que será? Qual que é a nossa pergunta? Vamos lá? Por que o cabelo natural muda de cor? Por que será que o cabelo natural muda de cor? Então, aqui a professora vai mostrar para vocês, né? Algumas imagens, né? Dessa perguntinha aí que deixa a gente, né? Sem muito, né? Que pensar o que acontece. Então, olha aqui quantos cabelos que nós temos. Não é? Tem vários tons de cabelo, vários tipos, várias colorações. E como que chega a isso? Mas, né? Como que vai chegar essa coloração do cabelo? Aqui eu não busquei, né? Se era, já foi tingido ou não, né? Se usou uma tintura química ou não, né? Mas eu trouxe para vocês verem a variedade de cores de cabelo. Tá bom? Isso tudo acontece, né? Que agora vocês vão ver por causa do nosso DNA. Ah, sim. Olha ali no próximo slide para vocês ficarem bem atentos, né? Olha aqui, ó. A cor é determinada no DNA. Então, no nosso DNA que vem a cor determinada do nosso cabelo. Quem dá o tom da coloração vai ser a melanina. Isso mesmo. Olha ali onde fica no couro cabeludo a melanina, né? E os melanócitos, que são essas pequenas células também, não é? Que são os pigmentos que vão dar a coloração. Essa melanina, né? Ela vai mudando a coloração. Quanto mais melanina nós temos, mais escuro fica o nosso cabelo, né? E os melanócitos, né? Eles vão ter dois rácios, né? O que são esses rácios? Assim, dois, assim, funções, assim, como se fossem elementos do DNA, né? Que vão se dividir ali entre eumelaninas, que é marrom e preto, e os feumelaninas, que é vermelho e amarelo, tá bom? E aqui nós estamos mostrando o DNA pra vocês, né? Esse daqui foi feito pela professora Tamara, né? Ela me presenteou com esse DNA, né? Que é o código genético de cada ser humano, de cada ser vivo que nós temos, né? Isso mesmo, os seres vivos têm um código genético, né? Que eles têm assim. Então, isso aqui vai delimitar o quê? As nossas características genéticas. Viram só que lindo que ele é? Claro, né? Que ele é micro, né? Precisa ter um microscópio especial ali pra estudar ele, não é? E um pedacinho do DNA, às vezes, do pai e da mãe, é que vai dar o quê? A coloração do nosso cabelo. Isso mesmo. E além do DNA, como a mamãe lá tá esperando, nós lá na barriguinha dela, quando nós estamos na barriga, os hormônios também gerados durante a gravidez, também vão dar essa cor do cabelo, tá? Então, pra vocês terem uma ideia. E continuando um pouquinho aqui, falando desse cabelo, né? Pra vocês saberem bem como acontece, nós também, né? Temos que pensar assim, quando às vezes a criança nasce, ela vai ter o cabelo mais claro, não é? Daí, quando ela tá exposta ao sol, né? Às vezes o cabelo pode acontecer o contrário também, né? O cabelo dela vai ficar o quê? Mais escuro, porque o sol, ele vai ativar as moléculas da melanina, né? E os melanócitos também, os pigmentos de cor, vai dar o tom do cabelo. Então, depende muito da coloração também que a gente vai estar, da quantidade de nutrientes que nós recebemos, a nossa alimentação, não é? Tem muitas questões hormonais que também podem modificar a cor do cabelo. Remédios, medicamentos também modificam a cor do cabelo, não é? E também fatores genéticos podem modificar a cor do cabelo. E quando a professora falou na questão da melanina, eu falei de questão de cor. Eu trouxe uma outra curiosidade pra vocês. Olhem no slide ali, quantas cores diferentes de íris dos olhos, né? Que vocês vão observar. Olha quantas cores diferentes. Viram só? Então, essa também, né? A professora não trouxe como pergunta, mas como nós estamos falando de melanina, a professora Gabi já deu essa aula sobre melanina pra vocês. Eu quero trazer também que essa melanina está na íris. A íris é aquela parte do nosso olho que vai dar a cor do nosso olho. Então, assim, às vezes tem pessoas que falam, ah, mas ele nasceu com o olho azul. Quando passou alguns meses, três, quatro, cinco meses, ficou castanho, não sei o que aconteceu. Isso é questão que os melaninos, os pigmentos, né? A melanina, ela tinha mais concentração de melanina. E a pigmentação se tornou mais escura. Então, quanto mais melanina nós temos, mais escuro fica. Tanto a cor do olho, quanto também a cor do cabelo. Então, tudo isso aqui está relacionado com o quê? Com a ciência, não é? E, claro, né, que também tem casos que a pessoa tem assim, por exemplo, vamos voltar pro cabelo, né? Sete, oito anos, a pessoa tem o cabelo bem clarinho, de repente ele ficou escuro, não é? Isso aqui não tem estudo, assim, a professora foi pesquisar. Não tem estudo, assim, que fala o que que acontece, não é? Mas provavelmente esteja ligado aos fatores do DNA, que é esse aqui que nós estudamos e que nós vimos. Isso mesmo, estão ligados ao DNA, que são as nossas características genéticas, que ficam lá nas nossas células, tá bom? E agora, né, continuando um pouquinho a nossa aula, nós vamos, o quê? Pra nossa segunda pergunta. Qual será a nossa segunda pergunta? Vocês estão curiosos? Então, vamos ver a nossa perguntinha, tá? Por que quando estamos com febre, sentimos frio se o nosso corpo está quente? Opa, essa é uma boa pergunta. Tanto que rodou a minha cabeça aqui, junto com a perguntinha pra mim saber o porquê que isso acontece. Primeiro, nós temos que analisar qual que é a temperatura do nosso corpo aí na normalidade, pra nós mantermos vivos. Vamos ver aqui no slide quais que são as temperaturas? Então, vamos lá, observando as temperaturas do nosso corpo. Tá? Então, entre, olha aqui, qual que está escrito normal? Estão observando? A cor verde. Ah, já estão falando pra mim que está na cor verde. Isso mesmo. 36 graus a 37,5, 37,5 é considerado uma temperatura normal do nosso corpo, né? 37,6, opa, já estou ficando com febre, né? E aí vai ter as variações, as questões da febre alta, né? Hipertermia ali, que vocês viram uma palavra diferente, significa que o nosso corpo está produzindo muito, mas muito calor, e isso é muito perigoso, tá bom? Então, isso mesmo, pode levar a óbito, a morte, né? Quando a pessoa chega nesse estado. E a mesma coisa é aquela parte ali que está em azulzinho, né? Que é hipotermia. É quando o nosso corpo também está muito frio, né? 35 graus ou menos, né? E o que que vai acontecer? Vai acontecer também que os nossos órgãos vão ter dificuldades para estar funcionando, né? Eles vão parando. Então, também pode levar à morte. Então, qual que é a temperatura normal, quando alguém perguntar para vocês? 36 a 37,5 aproximadamente. Claro que a gente tem que sempre estar medindo para ver se não tem muita variação quando a gente está num ambiente exato, se não tem variação de temperatura. E lembrando aí vocês do outro lado, né? Quando, às vezes, eu estou num dia muito quente e vou para um local, às vezes, também, a temperatura que eu estou num ambiente, o meu corpo também, né, vai ter uma temperatura diferente. E várias partes do nosso corpo aqui, né, eles também apresentam variações de temperatura. Então, tem partes do nosso corpo que são mais quentes e partes que estão mais frias. Mas qual que era a nossa pergunta? Por que será que nós sentimos frio, né? Quando nós estamos com febre, se nosso corpo está quente? Então, vamos tentar explicar aqui, né, olhando também, observando no próximo, né, slide aqui para vocês, tá? Opa, professora, só um pouquinho, né, que a professora falou do tempo, do clima, mas, assim, vamos voltar aqui no slide anterior, tá? Então, aqui, né, o que será que acontece? Então, vocês observaram isso daqui, né, e agora olha aqui para a professora. Quando a professora, às vezes, está, assim, né, hoje, normal, tudo, eu estou sentindo aqui, o quê? Calor, né? A minha temperatura hoje está entre 36,5, não é? Isso do momento que eu medi até agora, tá? Mas ela tem pequenas variações durante o dia, dependendo do ambiente, do como que estou, o meu corpo. Não é febre, estou normal, estou no verde ali, certo? Então, se eu estou no verde, está tudo tranquilo. Mas, de repente, eu comecei a sentir frio. Minha temperatura, ui, que frio! Minha temperatura começou o quê? Aumentar. Fui procurar uma blusa, fui medir a minha temperatura, né, alguém foi aferir a minha temperatura, e ela ficou em quanto? Isso! 37,9. Isso é uma suposição, tá bom? Então, aqui, eu, né, fui verificar também no médico o que estava acontecendo comigo. Eu poderia estar com a gripe, poderia estar também com o quê? Poderia estar também, né, sentindo outros sintomas gripais, que hoje nós temos o coronavírus, muito bem lembrado, que nós temos que ainda continuar usando máscara, né, se proteger, ter os cuidados com as mãos, para não levar esse micro-organismo para dentro do nosso corpo, e é um sintoma semelhante ao da gripe. Eu posso estar também com uma bactéria na garganta, uma inflamação na garganta, né, me ocasionou febre, mas aí dentro do meu corpo o que está acontecendo? Ah, estão reagindo. Então, olhem lá na reação do nosso corpo, observem o que está acontecendo. Então, o sistema imunológico aqui, né, ele vai estar reagindo, né, aqui ele está com uma ferramenta que é apenas uma ilustração, observem aqui na telinha, né, apenas uma ilustração que ele está o quê? reagindo contra esse micro-organismo invasor, não é? E ali, né, vai acionar uma substância que é semelhante a uma substância hormonal, uma substância lipídica, né, semelhante ao hormônio, que é a postaglandinas, isso mesmo, né, um nome bem grandão, bem complicado mesmo para falar, até a professora pausou para falar, né, ele vai liberar toda essa mensagem ali pela corrente sanguínea, para chegar no cérebro, avisando assim, ó, estamos combatendo o micro-organismo, eu quero aí que você aqueça aí o corpo, porque a reação de defesa natural, a febre, ela demonstra que tem algo errado e que o nosso sistema imunológico está ali combatendo. O que que acontece? O cérebro, né, vai entender essa informação e ele vai começar a aquecer o corpo. Quando ele vai aquecer o corpo, o que que ele vai fazer para nós termos um aumento de temperatura? Ele vai aquecer os nossos órgãos, coração, né, todos os outros órgãos ali internos do nosso corpo. O coração vai começar a bombear mais rápido o sangue, mais intensidade, a nossa pressão vai subir e a temperatura do nosso corpo vai aumentar. E já aqui, ó, na nossa pele, não vai ter tanta irrigação do sangue. Isso significa que nós vamos começar a sentir frio. Então, é por isso que quando nós estamos com febre, nós sentimos frio, porque tem menos irrigação nos vasos sanguíneos da pele, né, e nós não começamos a sentir frio, porque eles estão combatendo ali no local onde está aquela infecção, onde está aquela bactéria ou vírus, né, aquele micro-organismo. Então, é uma questão natural. Então, o nosso corpo aumenta a temperatura naturalmente. E agora, né, que vocês já descobriram por que nós sentimos frio, né, se o nosso corpo está quente, nós vamos continuar a nossa aula. Então, vamos ali observar o que nós temos agora na nossa aula de perguntinha. Vamos lá? Como as minhocas conseguem cavar a terra? Opa! Isso mesmo! Girando pra nós pensarmos como elas conseguem o quê? Cavar a terra. Muito interessante essa pergunta, não é? A gente fala de minhoca, né? Primeiro, a gente tem que pensar como ela vai se mover, não é? Então, vamos ver aí os nossos bichinhos, né, de hoje, os nossos seres vivos, né, que são as minhocas. Então, as minhocas, elas têm diversos anéis, né? Ela é um animal anelídeo, né? Então, ela tem os seus anéis e esses anéis, né, eles têm como se fossem uns pequenos, assim, cílios, né, uns micro-cílios ali que vão ajudar o movimento dela. Na parte da frente, ela se estica e atrás ela encurta. E assim, ela vai se movimentando, rastejando pela terra, não é? E de repente, ela vai adentrar a terra. E a minhoca, ela é fortinha, ela consegue empurrar dez vezes o peso dela. Então, ela vai achar o quê? Uma, um ali, um espaço pra ela entrar na terra e ela vai empurrando a terra. Por que que ela vai empurrando a terra? Porque ela quer se alimentar de substâncias que estão ali embaixo. Isso mesmo, embaixo do solo, da terra que nós estamos referindo a solo, tá? Então, elas querem se alimentar dessas substâncias, então ela vai cavando, não é? Ela vai fazendo uma galeria ali de buraquinhos na terra, né? Esse processo aqui, agora que vocês vão observar, né, olha aqui quantas galerias que ela fez. Observem bem, né? Ao mesmo tempo que ela vai procurar comida, ela vai o quê? Ela vai abrir espaço pra entrada de água e do ar, não é? Que vai irrigar o quê? Porque as raízes, as raízes também precisam de uma boa oxigenação pra nós termos um produto bastante nutritivo, não é? E ao mesmo tempo que ela beneficia a planta nesse espaço, o que que ela vai fazer, né? Ela vai auxiliar que a água penetre na planta, né, pra pegar os outros nutrientes, né? E ela vai produzir o húmus, né? O húmus é uma terra preta que ela vai produzir, tá? E como que ela produz esse húmus? Então, vamos pensar aí também na alimentação da minhoca, né? O que será que a minhoca se alimenta? Então, observe do que que ela vai se alimentar pra produzir o húmus, que é aquela terra preta. Ela vai se alimentar de restos, do quê? De alimentos. Isso mesmo. Alimentos, tanto, né, de origem vegetal, quanto de origem animal. E também ela se alimenta, por incrível que possa parecer, de cocô. Isso mesmo, de animais também, né? Então, ela se alimenta de tudo. Mas ela produz, né, pra vocês terem uma ideia, né, que são os digestos, né, dos animais. Que ela vai se alimentar também. A professora falou de uma linguagem mais próxima, né, pra vocês entenderem o que que é digestos, né? Que alguns, às vezes, não sabem o que que é, né? Então, são os excrementos que saem. O estércola também vai se alimentar disso, não é? E ela vai produzir o húmus. O húmus, na verdade, é quando passou todo esse alimento por todo o processo da minhoca e vai produzir essa terra preta. Então, porque ela se alimenta também de terra. Então, ela vai passar. E ali no subsolo, ela vai fazendo assim, ela vai tanto os alimentos que estão embaixo do solo, quanto os alimentos que estão acima do solo. Então, ela vai fazendo assim. Ela mesma vai virando a terra. Né? Então, ela vai tornando a terra muito mais produtiva, não é? E agora, nós temos também outras perguntas relacionadas às minhocas, né? Esse serzinho pequenininho. Então, aqui tem as curiosidades. Eu, quando estava na sala de aula, muitos alunos perguntavam sobre a minhoca. E essa aqui, né, foi alguma das perguntas que eles fizeram pra mim, né? Quanto tempo ela vive? Então, aqui tá a resposta. Ela pode viver até 10 a 12 anos. Ó, isso mesmo, né? Então, esse é o tempo de vida da minhoca. Entre 10 a 12 anos. Pode viver também alguns meses. Sim, né? Depende muito dos fatores que vai acontecer com ela. Né? Outra perguntinha pra vocês. Vamos lá? Qual é o tamanho da maior minhoca do mundo? Opa! Qual que é o tamanho da maior minhoca do mundo? Vocês sabem? Então, vamos ver lá. Qual que é o tamanho, né? Pode chegar a 3 metros, né? E esse tipo de minhoca, observe a imagem. Nós temos lá na Austrália, né? Próximo a um rio específico da Austrália. Que ela pode chegar a 3 metros. E temos também mais uma perguntinha aí pra vocês. Vamos ver? Quantos corações tem uma minhoca? Opa! Quantos será? Vamos ver? Então, aqui a resposta pra vocês. A minhoca, ela pode ter de 2 a 15 pares de coração. Olha só a minhoca ali, cheia de coração pra vocês observarem. Vejam ali, né? Mas o coração da minhoca não é desse jeito. Nós estamos falando aqui da ciência, né? Essa é apenas uma ilustração do coração assim. Vocês já aprenderam em vida e evolução que o coração tem um formato diferente. E agora vamos ver como que é o coração da minhoca e onde ele está mais ou menos localizado. Olha aqui os corações da minhoca. Então, esse aqui, né? É todo ali os órgãos da minhoca, né? E olha onde fica localizado os corações. São muitos corações que nós vamos ter nesse pequeno animalzinho, né? Nesse pequeno ser vivo que nos ajuda muito com a questão do solo. Mas nós temos mais uma perguntinha, não é? Então, nós já conhecemos sobre a minhoca. E qual será a nossa próxima pergunta? Aí, são ansiosos? Ah, eu também estou. Então, vamos ver qual que é a pergunta. Vamos lá? Ah, por que a nossa voz é diferente quando gravada? Opa! Isso a professora, que girando, girando a professora já sabe. Cada vez que eu assisto as minhas aulas, eu não reconheço a minha própria voz. Por que será que isso acontece? Né? Então, a ciência tem uma explicação para isso, não é? Porque tudo que nós ouvimos, que nem a minha gravação que eu estou escutando, ela vem como? Ela vem pelo ar. Então, quando a minha gravação, ela vem pelo ar, observe na próxima imagem ali, né? O som vem pelo ar, eu escuto pelos meus ouvidos, não é? Ele tem o quê? Ele é, né? Ele tem uma... Ela tem menos interferência, tá? E vocês já vão descobrir o porquê. O primeiro passo, quando a gente fala, né, que vai chegar o som, aonde que chega o som? Aí, eu estou lembrando da aula da professora Elisângela, que ela explicou lá para o terceiro ano. Vamos ver. Nossa, ele vai chegar naqueles pequenos ossículos auditivos. Martelo, a bicicleta e o estribo, né? São esses pequenos ossículos, né? Que vai chegar ali e vão vibrar. À medida que eles vão vibrar, né, essa parte interna, ela vai para a cóclea, né? Que é onde vai liberar os impulsos nervosos que vão chegar o som até o nosso cérebro, tá? Mas aí, quando a professora falou, assim, da questão do som chegando ao nosso cérebro, eu quero agora que vocês aí observem a professora para nós fazer uma atividade aqui juntos, para nós ouvirmos o nosso som, né? Primeira coisa, né, até ele chegar no nosso cérebro, eu quero que vocês peguem aqui na garganta de vocês. Isso, bem aqui, tá? Sintam vocês falando, vejam como treme as nossas cordas vocais. Não precisa apertar a mão, é só colocar a mão para sentir. Coloque, continue com uma das mãos aqui e coloque agora uma aqui no ouvido. Ah, viram que diferença que dá na voz? Eu estou sentindo a diferença da minha voz. Eu estou ouvindo a minha voz um pouco mais limpa, né, um pouco menos aguda. Isso mesmo, não é? E agora, quando eu tiro, eu estou ouvindo um outro tom da voz. Vamos novamente, colocou a mão aqui, né, estou sentindo o quê? A vibração das cordas vocais, né? Então, aí, ó, vamos lá. Isso, agora nós vamos fazer o A aqui também, tá? Viram a diferença? Isso mesmo, para nós sentirmos as cordas vocais. De novo? Não acredito. Então, vamos fazer lá. Opa, eu errei. Sentiram? A vibração das cordas vocais. Agora, com a mão no ouvido, não precisa tampar. Assim, faz côncavo. Ah, olha a diferença, né? O que que acontece assim, né? A minha voz, eu estou ouvindo, né, naturalmente, ela está vindo pelo ar. Mas o que que tem de interferência? Eu, aqui, todo o nosso corpo faz barulho, não é? Então, os órgãos internos vão aqui, dá uma intensidade de barulho e modifica a minha voz. Então, quando chega esse barulho, ele chega aqui mesmo, né, na cóclea, né, por aqueles três ossículos do ouvido, né, que estão vibrando. E o que que vai acontecer? Quando ele chega ali na cóclea, vai mandar uma mensagem pelo sistema nervoso auditivo até o cérebro. Quando chega essa mensagem, o cérebro, né, vai tentar o quê? Vai funcionar como se fosse uma cóclea, né, reduzir a vibração para que a nossa voz fique cada vez mais limpa e menos aguda. Isso mesmo, né, amenizando o som do nosso corpo também. Então, por isso que é a diferença. A diferença está porque quando nós escutamos a nossa voz gravar, seja no áudio do celular, né, ou a professora Dirce no áudio do celular, ou até mesmo, né, pela TV, como a professora assiste as aulas dela, não é? Assim como vocês assistem as nossas aulas, não é? O que que vai acontecer? Eu vou ouvir a minha voz diferente porque ela está vindo pelo ar. Gostaram? Ah, agora você já tem uma explicação científica. E agora, nós vamos agora somente, né, vamos trocar um pouquinho a telinha ali, né, somente para o quarto e quinto ano a atividade da aula de hoje. Então, vamos lá. Então, para o quarto e para o quinto ano. Então, eu peço para que vocês leiam junto com a professora. Relacione as informações da primeira coluna com as informações da segunda coluna. Então, vocês vão ver ali bem certinho na primeira coluna. O som da voz, né, o que mais que vocês vão ver? O corpo quente quando temos febre, o que mais? A minhoca pode ter quando os corações e a cor do cabelo, né, A, B e C. Do outro lado, na segunda coluna, vocês têm as informações. A primeira acontece porque o sistema de defesa aciona a postaglandinas, que enviam mensagem ao cérebro para aquecer o corpo, para combater o micro-organismo. E a segunda, a minhoca pode ter de dois a quinze pares de corações. A terceira ali que vocês têm, né, a terceira linha, a voz gravada chega aos nossos ouvidos pelo ar. E a última, a cor do cabelo é determinada no DNA. A melanina é que dá a colorização do tom do cabelo com o passar do tempo. Vocês têm dez minutinhos para essa atividade. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Ah, eu tenho a certeza que vocês acertaram. Tchau, tchau, tchau. Tchau, dali Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí ficando com o tempo, assim como a professora utilizou. Mas agora, a nossa correção de atividade. Então, aqui, né, o que você tem que fazer? Relacionar. Então, o som da voz, em qual será que fica? Vamos lá? Isso mesmo, a letra A fica ali onde está a terceira linha. A voz gravada chega aos nossos ouvidos pelo ar. E a letra B, o corpo quente quando temos febre? Como que fica? Isso mesmo, acontece porque o sistema de defesa aciona postanglandinas, que enviam mensagem ao cérebro para aquecer o corpo, para combater o micro-organismo, que é uma questão natural, não é mesmo? E a próxima, a letra C, né, minhoca pode ter quantos corações? Está ali, a minhoca pode ter de 2 a 15 pares de corações. E a última, ah, essa é mais difícil, letra D, a cor do cabelo. Ah, acertaram! Sabia que sim! A cor do cabelo é determinada no DNA. Isso mesmo, né? Isso está no nosso DNA. A melanina é que dá a coloração do tom do cabelo com o passar do tempo. Isso mesmo, que ela ativa as outras células, né, que vão dar o que é a coloração. E tem toda a influência de todas as outras partes. E agora, né, nós vamos para a nossa conclusão. A conclusão da nossa aula. Prestem atenção aí, crianças! Vamos ver? Os seres vivos interagem com o meio em que vivem e podem modificá-la com a sua ação. Não é? Por exemplo, da minhoca. Como que ela modificou? Isso mesmo, né? Fazendo as galerias ali por debaixo da terra, né? Fazendo os furinhos ali na terra para ela entrar. Ela foi também modificando, ela foi fazendo uma mistura homogênea ali, revirando a terra, né? Para o que? Deixar a passagem da água, do ar passando ali, né? E ao mesmo tempo que ela se alimenta, ela produz o quê? O húmus, que é excelente para a plantação. Isso mesmo! É excelente para a plantação. Pega bastante, né? Adubação também dos outros elementos. Então, auxilia muito o processo de adubação da planta, né? A segunda, algumas modificações são benéficas. Sim, algumas modificações que ocorrem com os próprios animais são benéficas, né? Claro que... Por que a professora colocou essa aqui? Porque às vezes quando a gente fica, pega algum vírus ou bactéria, a gente também tem a ficar doente. Então, assim, também é uma estrutura, uma modificação que está acontecendo no nosso corpo, né? Não é bem uma modificação, mas sim uma transformação que vai acionar o sistema imunológico, né? Então, vocês já aprenderam a questão da febre ali, né? Que vai dar um alerta. Opa! Vai procurar um médico, tá? E a próxima, os seres vivos, em especial os seres humanos, apresentam o sistema do corpo integrado. E isso nós vimos. O nosso corpo é integrado, né? E tudo começa com o quê? Com as características, né? Que nós temos no nosso DNA. Cada um, né? E esse DNA são as características genéticas que nós temos. A cor dos olhos, a cor do cabelo, não é? Como o nosso cabelo vai mudar a coloração, né? Ali, como que vai ativar os pigmentos, né? Depois com o corpo, o que nós temos. Então, tudo isso daqui é as nossas características genéticas, né? Eu tenho, vocês têm os pais e vocês têm os avós, os irmãos, os primos, a família inteira. E todas as pessoas têm essas características. O que que nós aprendemos nessa aula com todas as perguntinhas que nós tivemos, né? Que os seres vivos, um precisa do outro. E nós precisamos do quê? Do meio ambiente. Então, nós precisamos cuidar do meio ambiente. Nós precisamos cuidar dos seres vivos, né? Ser curiosos para responder as perguntas, né? De uma maneira científica, sempre pesquisando em fontes confiáveis. Eu espero, né? Que hoje, né? Dessa conclusão, nós tenhamos atingido o nosso objetivo. Então, vamos ver se nós atingimos o nosso objetivo. Vamos lá? Né? Opa, a professora já tinha lido. Não? Não leu com vocês? Mas o objetivo era conhecer, né? Os seres humanos, né? O conhecer, assim, o quê? A interação entre os seres vivos e os seres não vivos. Ver como se modificam, não é? Então, é esse o nosso objetivo, tá bom? Nessa aula, nós aprendemos esse nosso objetivo. E agora, né? A professora, como mostrou com o coração lá da minhoca, né? Que não é esse coraçãozinho. A professora vai encerrar a aula de ciência, né? Dando um tchau para vocês. E que vocês observem o nosso coração aí batendo no peito, não é? E o quê? Bombeando todo o sangue para todo o nosso corpo, para que nós se mantenhamos o quê? Saudáveis, né? E sempre produzindo e mantendo a nossa curiosidade em dia, pesquisando e estudando. Um beijo enorme para cada um de vocês e até a próxima aula de ciência e natureza. Tchau, tchau! Olá, crianças! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimos. Teacher Catarina aqui com vocês. E vamos para a nossa aula de inglês. Vamos lá para a bancada com a teacher. Vocês lembram que na aula passada nós vimos alguns símbolos do Natal? Isso! Desde a aula passada, a nossa bancada, o nosso estúdio aqui, está decorado para o Natal. Vocês lembram como que é Natal em inglês? Nós vimos alguns símbolos. Nós vimos, olha, a Christmas tree, a estrela, a star, né? Christmas tree, a árvore de Natal, star, estrela. A bola, né? Ball, Christmas ball, o sino que é bell. Vimos a guirlanda, garland. E também vimos que tem um símbolo aqui, o Santa Claus, olha. O Papai Noel, o Santa Claus. Vocês sabem quem foi o primeiro Papai Noel? O primeiro Papai Noel foi São Nicolau, um bispo que viveu há muito tempo na região ali da Turquia, que era uma região muito fria, onde tinha muita neve. E ele gostava muito de ajudar as pessoas. Um dia ele ficou sabendo de um pai que tinha três filhas e esse pai estava sem dinheiro. E sabendo da situação, São Nicolau resolveu ajudar. Ele teve uma ideia. Ele jogou pela chaminé da casa dessa família, três saquinhos de dinheiro. E os três saquinhos caíram nas meias das meninas, dentro das meias das meninas, que estavam secando na lareira. Pensem, lá era um lugar muito frio, como eu falei, tinha neve. Então, não ia colocar, não adiantava colocar a meia no varal para secar, porque era muito frio. Então, elas secavam ali na lareira. E o saquinho de dinheiro caiu dentro da meia das meninas. Por isso que hoje, algumas pessoas têm o costume de pendurar meias do Natal. Christmas stocking. Yes, Christmas stocking. As meias de Natal. E também é por isso que até hoje, o Papai Noel, Santa Claus, coloca os presentes num saco e joga pela chaminé. Então, temos o Papai Noel, que nós já vimos aqui, ó. Santa Claus. Santa Claus. Ele vai num trenó, slate, que também é puxado por renas. Render. Very good. Então, essa foi a história do primeiro Papai Noel. The first Santa Claus. Agora, vamos fazer uma coisa bem legal. Vamos fazer um Christmas card, um cartão de Natal. Olha esse cartão aqui. Então, olha, um Christmas card. Que bonito. Vai ser bem fácil de fazer. Nós vamos precisar de alguns materiais aqui. Vamos precisar de uma folha de papel. Pode ser branco ou colorido, o que você tiver na sua casa. Pense um lápis, descrever. Uma régua. Cola. Lembram como que é cola em inglês? Isso, glue. Também vamos precisar de lápis de cor, canetinho, que você tiver para enfeitar. E também vamos precisar de, olha, raspinhas de lápis. As raspinhas que saem do apontador. Para nós fazermos uma Christmas tree, uma árvore de Natal, com essas raspinhas. Muito bem. Então, vamos fazer o cartão com a teacher? Olhem aqui. Um cartão de Natal, um Christmas card. É uma coisa bem legal para nós demonstrarmos carinho e desejarmos coisas boas para as pessoas que nós amamos no Natal. Então, vamos primeiro dobrar a folha de papel. E vamos fazer a capa do cartão. Vamos desenhar a nossa árvore. Para isso, vamos desenhar um triangle. Um triângulo para fazer a base, olha. Pegar a régua. Vou desenhar aqui a base do triângulo seis centímetros. Six. E pegar na metade aqui. Three. A metade de seis. Três. Three. Vou desenhar uma linha aqui bem fraquinha. E fazer o ladinho do triângulo. Isso. Está pronto o nosso triângulo. E agora eu vou fazer algumas linhas curvas bem fraquinhas também com lápis. para a gente saber aonde que a gente vai colar as nossas raspinhas. Para ficar uma árvore bem bonita. Agora eu vou passar um pouco de cola, de glue. Passar aqui na árvore. E vai colando as raspinhas. Você vai colando, vai ficar uma árvore bem bonita no cartão. Você pode dar para os seus amigos, para as pessoas da sua família. Tenho certeza que vão ficar bem felizes. Você vai colando as raspinhas no pinheirinho. Eu vou pegar o meu aqui que já está pronto. Você vai, ó, colando até ele ficar assim. Todo cheio de raspinhas. Depois, quando você terminar as raspinhas, você vai fazer as bolinhas do jeito que você quiser. Pode fazer colando tejoula, com papelzinho picado. Pode desenhar com canetinha e lápis de cor. Vai fazer a estrela desenhar do seu jeitinho. Aqui a teacher fez com papel colorido. O cabinho da árvore vai fazer uma margem bem caprichada. Agora, vamos fazer a parte de dentro do cartão. Pensem comigo. Para quem que a gente podia mandar esse cartão? Que tal para uma professora que do Vem Aprender? Boa! Para a professora Liz. Vamos mandar para ela. Então, eu vou escrever, ó. Eu vou escrever hoje com lápis de cor, porque é um cartão para ficar mais destacado, né? Vou escrever Feliz Natal para Profeliz. Vocês lembram como que é Feliz Natal? Isso! Merry Christmas! Então, eu vou escrever aqui, ó. Merry Christmas Teacher Teacher Liz Tá pronto? Não, né? A gente tem que assinar para ela saber que foi a gente que mandou. Então, vamos colocar Vem Aprender Em Aprenders Students Alunos do Vem Aprender Ah, olha só. Tenho certeza que ela vai ficar bem feliz com o nosso cartão. Ficou bem bonito. E vocês podem fazer cartões como esse para dar para a sua família, para os seus amigos. Very good! Ficou muito lindo o nosso cartão, nosso Christmas card. Agora, vamos lá para a tela com a Teacher? Let's go! Então, olhem lá, temos nosso calendar. O calendário de dezembro. December 2021 Dezembro de 2021 E no mês de dezembro, nós temos várias datas comemorativas, não é mesmo? Olhem lá, temos December 24th Dia 24 de dezembro Que é o que mesmo? Christmas Eve Christmas, Natal, como vocês viram. Lembram o que é Eve? Véspera Muito bem! Então, dia 24 é Christmas Eve É a véspera do Natal Um dia antes do Natal Também temos December 25th Que é Christmas Aí sim, é o dia do Natal É o Natal, Christmas E também temos December 31st New Year's Eve A véspera do Ano Novo Muito bem! Então, olha quantas datas comemorativas nós temos no mês de dezembro Aqui uma imagem de São Nicolau Que eu contei a história para vocês Que ele foi o primeiro Papai Noel E aqui uma imagem do Papai Noel Que em inglês é Santa Claus Repitam com a teacher Santa Claus Very good! O Papai Noel anda num trenó Slay Que é puxado por renas Render Repeat Slay Render Very good! Aqui as meias de Natal Que nós vimos Christmas stocking Repeat Christmas Stocking Christmas stocking Very good! E o cartão de Natal Que nós fizemos ali Christmas card Cartão de Natal Repeat Christmas card Christmas card Agora vamos ver algumas tradições de Natal em vários países do mundo Olhem lá Christmas around the world O Natal ao redor do mundo Vamos conhecer tradições de Natal diferentes Aqui nos Estados Unidos United States Que é um país que fala inglês As crianças tem o costume De deixar leite com biscoitos Perto da árvore de Natal Para o Papai Noel comer durante a noite Quando elas acordam de manhã E veem que os presentes delas estão debaixo da árvore E que o leite com biscoitos não está mais ali É a certeza de que o Papai Noel fez uma visita No México Mexico As pessoas fazem na noite de Natal A Pastorela Um teatro que acontece Em memória do caminho que os pastores fizeram Até o menino Jesus Que para os cristãos o Natal é o nascimento de Jesus Então Esse teatro do México relembra o caminho dos pastores Nas Filipinas Que também é um país que fala inglês Tem o festival das lanternas gigantes Um sábado antes da véspera de Natal É feito um concurso para ver qual é a lanterna mais elaborada As lanternas medem mais de 6 metros E elas são feitas com luzes elétricas E vários tipos de materiais Que lanternas lindas, não? E no Brasil No Brasil As pessoas têm um costume muito forte De fazer o amigo secreto De fazer um sorteio para trocar presentes Agora vamos ver um pouco de schoolwork Olhem lá Aqui Os desenhos de alguns alunos do quarto ano Que fizeram o desenho da Lara Black Dolls Temos o Enzo da escola Cirilo E o Tomás da escola Braulina E aqui O desenho de Lara Black Dolls De algumas alunas do quinto ano Da Radassa da escola Maria Coutinho E da Isabela e da escola Doutor José Pinto Rosas Muito obrigada crianças que mandaram os desenhos Então crianças Essa foi a nossa última aula desse ano Nossa última aula de inglês desse ano Quero agradecer por vocês terem assistido as aulas E terem passado esse ano aqui com a gente Espero que vocês tenham gostado Eu amei passar esse ano com vocês Nas aulas de inglês Merry Christmas Happy New Year Feliz Natal Feliz Ano Novo Tudo de bom para você e sua família E um grande beijo Bye Bye E um grande beijo 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 A CIDADE NO BRASIL